Aô! Primeiramente, uma salva de palmas aí com o Marcelão. Salva de palmas, salva! Não tenho o que falar, não, irmão? Pra quem assistiu a minha live de domingo passado, aqui no canal e aproveitou essa oportunidade de ouro, eu vou falar pra você, só faltou eu entrar no seu PC e apertar o botão pra você. Só faltou eu aparecer aí na tua casa e apertar o botão depois dessa, eu desenhei o ouro. A gente rentabilizou aqui, dá uma olhada no cantinho da tela, dá uma olhada aqui pra cá, dá uma olhada no cantinho aí da tela aí. 150 mil dólares, que convertido a 5 reais e 10 centavos pelos reais, a gente fez a bagatela de 765 mil reais. E eu vou te contar toda a estratégia, eu vou te contar toda a linha de pensamento, depois da vinheta! Uau! Pau, 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 com o Marcelão! Ah, eu vou explicar pra vocês agora um pouquinho da minha linha de pensamento nesse tweet, cara. Como que eu montei a estratégia pra poder ter batido 765 mil reais. E o melhor de tudo, cara, é eu compartilhei com você no YouTube, cara. Eu entrei na live ontem, eu te avisei. Sabe o que é o mais bacana de tudo isso? Cara, eu curto muito a experiência, porque eu acho que todo mundo que tava na live viveu a experiência, cara. Todo mundo que tava na live conseguiu viver a experiência, entendeu? Que é, o cara conseguiu entrar comigo, sentir a experiência do que é o mercado e no take. Ao mesmo tempo, eu consegui comprovar pra ele que eu vou e que aquilo que eu tava pensando, que tudo aquilo que eu analisei, que tudo aquilo que eu mencionei. Cara, querendo ou não, eu ganhei 765 mil reais. Não é pouca grana, né? Cai pra nós, não é pouco dinheiro. Então, eu não só avisei pra você pra onde que o mercado ia, como também faturei quase um milhão de reais em cima daquilo que eu tava falando. Você tá de sacanagem comigo, né, filho? Caralho, maluco é brabo. Porra! Desculpa aí, porque no Brasil eu não tô vendo ninguém fazendo isso, não, tá? No Brasil, é só por causa de... A gente é muito abusado, né? Só por causa da gente ser abusado desse jeito. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo, né? E pra vocês aí que não gostam do Marcelo, eu só tenho isso aqui pra vocês, ó. Tchau, com a mãozinha do olho que tudo veio ainda. Ó, tchau. Tchau, 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 porque não tem chance, filho. Depois dessa boleta aqui, pelo amor de Deus, o bicho tá cruel. Tô massacrando. Vou compartilhar com vocês aqui um pouco da minha linha de pensamento aqui, ó. Tudo que eu imaginei pro ouro, tá? Se liga aqui, ó. Se liga, ó. Aqui eu tô praticamente montando já, isso aqui é a live de domingo, tá, gente? Um pouquinho, por quê? Porque o mercado tá abaixo do fechamento, entendeu? Concordo, ó. O mercado, ó. Ele tá abaixo do fechamento, ó. Então eu tenho agora o preço abaixo do fechamento da semana passada. Ok? Que é onde abriu até agora, no momento. O que que a gente pode tá buscando aqui? Primeira coisa, vou marcar uma linha na máxima da semana passada. E isso aqui já vai te dar um nível de expansão, cara. Eu comecei marcando a máxima, tá? Essa análise, eu comecei marcando a máxima da semana passada. É uma estratégia muito simples. Então, ou seja, eu comecei marcando a máxima da semana passada, né, ó. Para. E vou traçar uma linha na mínima da semana passada. Aqui eu já tracei uma linha na mínima da semana passada. Então aqui é o que que eu fiz na live de ontem. Eu fui lá, tracei uma linha na máxima e uma linha na mínima. Qual que era a linha de pensamento aqui? O que que a gente pensou? Eu falei, porra, quando o mercado chegar a romper, tiver força para perder a mínima da semana passada, porra, provavelmente ele vai buscar o mesmo nível de oscilação. O que que é uma oscilação para quem está chegando agora no canal? Oscilação é o mesmo nível que o mercado testa entre o nível de suporte e resistência. Então se o mercado, por exemplo, testou um suporte aqui, vamos supor no 10, ó. Aí ele testa uma resistência no 20. Ele teve uma oscilação entre 10 e o 20. E ali ele já me indicou uma expansão, tá vendo, ó? Então esse nível aqui que eu marquei, essas duas linhas que eu marquei, ó, uma linha entre a máxima e uma linha na mínima, ali eu já comecei minha estratégia, irmão. É que nem eu falei na live de ontem. Se você está me assistindo agora, porra, eu avisei isso na live de ontem. Ali eu comecei a minha estratégia. A minha estratégia começou exatamente ali. Quando eu marquei as duas linhas, eu já sabia exatamente para onde eu iria. Presta atenção, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu já joguei no M15, ó. Eu joguei no gráfico de execução. Fui lá, cara, joguei no M15 e peguei essa oscilação, né, que é o último canalzinho aqui, ó. Peguei essa oscilação e já era. Peguei a marcação aqui e falei o quê? Tá vendo esse canal aqui? Eu marquei uma linha nesse canal e utilizei. Canal de referência na live. Falei, pode entrar ali que vai ser gol. Quer ver? Eu vou traçar uma diferença aqui no fechamento também, só para ver. E vai ter uma linha, tá vendo? Traçando graça maior. Joguei no M15. Joguei no M15. A gente tem um preço a base de fechamento aqui, tá vendo, ó? Ele tá praticamente agora, ó, abaixo do fechamento. Nós temos aqui agora um suporte que é aquela mínima da semana passada. Essa região aqui, ó. Marquei a linha agora na mínima da semana passada. Tá vendo essa linha preta? É na mínima da semana passada. Ou seja, a gente tem um canal passando aqui, ó. Um suportezinho que vai romper aqui, ó. É aquilo que eu falei na live de ontem. É uma entrada mais agressiva. Eu entrei ainda um pouco mais abaixo. Eu entrei até aqui, ó. Aí eu peguei 1.500 pontos, né? Que daria os 150 mil dólares. Entrei um pouquinho mais abaixo. O cara mais agressivo, ele entrou mais acima. Como eu ia colocar a Sandlot, eu entrei nessa linha preta aqui praticamente, ó. Mas olha onde foi a primeira entrada. Aqui em cima, ó. Aqui foi a primeira entrada, ó. Coisa linda. Deu entrada pra todo mundo ontem. Foi demais. Ontem foi fantástico. Essa região é a... Olha só. Vou marcando, ó. Já marquei ali o fechamento de queda. Se você for... Olha lá. Eu vou marcando ali, ó. Já marquei o seguinte, ó. Aqui eu já marquei o estudo, ó. Aqui, ali. Quando eu fui na live de domingo. Ali eu já marquei onde o mercado ia, ó. Ali eu tracei a primeira linha. Ali eu falei, irmão, vai que vai que é gol. Se rompeu aqui, ó. Se rompeu a primeira linha aqui, ó. Eu não preciso ter medo de vender aqui, ó. Tá vendo, ó. Não preciso ter medo de socar essa venda. Por quê? Porque, cara, quando o mercado rompeu essa região aqui, ó. Aqui eu tinha a mínima da semana passada. Né? Vai ter uma hora que eu vou medir essa resistência aqui de cima com esse suporte. Você vai perceber. Então eu vou medir aqui, ó. Essa resistência com esse suporte. Tá vendo? Vai ter uma hora que eu vou medir. Que eu vou medir esse canal aqui, tá vendo? Essa resistência em 1903 até 1875. Porque eu sei que se perder essa oscilação todinha, ela vai respeitar esse nível pra baixo. Então foi onde eu coloquei o meu take ali e medir dois níveis de take, né? Fica aqui na montagem, ó. Eu busquei take de dois níveis antes e pegou o take de 280 mil na outra. 520, não sei se é. Aqui, ó. Você já tem que ter travado no 0 a 0. O que que eu tô explicando aqui? Porque se eu vou entrar nessa região e eu vou buscar um take de dois níveis, eu vou buscar um take abaixo de 1867. Como eu vou buscar um take abaixo de 1867, qual que é a estratégia? E eu deixei bem claro na live de ontem. Se você tá assistindo esse vídeo, não seja preguiçoso. Volta no vídeo anterior e assiste o vídeo anterior, pô. Vai lá e confere com o que aconteceu. Eu peguei 765 mil reais, meu filho. Para, pai. O que que eu tava explicando aqui, gente? Quando o mercado romper essa linha, ó. Antes dele chegar aqui nesse suporte, que é a mínima da semana passada, eu vou travar no 0 a 0. Eu falei o quê? Eu vou travar no 0 a 0, filho. Aí eu vou travar no 0 a 0, né? Então antes do mercado chegar aqui, eu já travei no 0 a 0 e deixei no take, entendeu? E foi lindo demais, lá. Stop ficaria dois níveis acima, tá? Aí o canalzinho, eu tô marcando o canal. Então stopzinho de dois níveis acima, tá vendo, ó? E detalhe, eu desenhei demais, gente. Eu desenhei demais. Porque até o stop eu desenhei, meu filho. Eu te falei até onde colocar o stop, eu te falei até onde o mercado ia. O mercado bateu certo de onde eu falei que ia e voltou. Perfeito. Olha só, fica ligado, fica ligado, ó. Aqui eu tô medindo toda a expansão, tá vendo, gente? Isso aqui é a criação da estratégia. Não adianta você sentar no gráfico e falar, ah, eu vou operar de qualquer jeito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ah, e se cruzar pra cima, eu vou... Cara, esquece essa parada. Faz o seu estudo, entendeu? Deixa minucioso, cara. Opera uma paridade na semana. Até você conhecer o mercado, só tá chegando agora. Vai pisar essa porra em ovos, pô. Comece devagar, velho. Se dê o presente. Aquilo que eu falei, se presentei, irmão. Sabe? Escolhe uma paridade. Domina, esteja tranquilo com a técnica. Quando você tá tranquilo com a técnica, acabou. Quantas pessoas conseguiram seguir? Várias. Pessoas conseguiram seguir. Várias pessoas conseguiram pegar. Então, assim, aproveita, aprende a técnica. Domina a técnica. Depois a pessoa aguardia. Primeiro domina a técnica, depois você vai embora. Depois você desenvolve, entendeu? Primeiro faz a parada acontecer, ó. Entendeu? O trade todo. Esquece. Tudo desenhado. Esquece. Deixa, vai embora. Aqui eu falei que possivelmente não vou operar diferente do que eu falei, né? Mercado rompendo a mínima ali. Apesar de ser uma operação perigosa pra mim. Eu não curto muito esse... Ele tava perto de um suporte, entendeu? É uma operação perigosa. É uma operação que eu não curto fazendo ouro. Mas na hora que rompeu ali, eu falei, cara. Eu não vou deixar o Brasil inteiro entrar nessa porra. E vou... É... Sai fora. Tá ligado? E vou... Não vou entrar. Eu tive que entrar. Então, quando o mercado rompeu aqui, ó. Voltando aqui agora. Olha que lindo, gente. Perfeito demais. Cê é louco, pai. Foi lindo demais. Foi fantárdido. Foi um negócio... E espetacular aqui. Quando o mercado rompeu aqui, eu falei, não. Vou ter que vender, irmão. Vou ter que vender e já era. Tá vendo? Fiz a venda. Soquei o mercado ali. Fiz a vendinha, ó. Plá, 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 plá. E olha que lindo, gente. É aquilo que eu mostrei no vídeo, ó. Medi toda a oscilação. Projeta essa oscilação pra baixo, ó. Ó, olha lá. O mercado respeitou 7. Óbvio que tem que deixar pro santo aquilo que eu sempre falo. Deixa um pouquinho pro santo, gente, ó. Foi lá no take, lindão. Bateu 7. Obviamente eu medi dois canais, né? Eu fiz take de dois canais aí. Um pouquinho mais baixo, né? Mais pra baixo ainda. Peguei a média aí de 150 pontos. Tradezinho lindo, tá? Eu entrei um pouquinho mais pra baixo dessa linha. Mas morri na média aí de 1.500 pontos, tá? Foi mais ou menos a média que eu morri aí de dois níveis. Deixando um pouquinho pro santo, né? Tradezinho lindo, cara. Olha, fantástico. Cantado antes no YouTube. Absurdamente lindo. Começou tudo aqui, ó. Vocês perceberam, né? Tudo começou... Tudo começou aqui. Pra quem pode voltar a live lá depois, né? Entender que tudo começou nessa marcação aqui, né? Marcando essa máxima. E esse fechamento aqui do gráfico diário, né? Tudo começou aqui, ó. E no M15 ficou fácil, né? Aí o mercado disparou, testou lá embaixo. Já foi lá, já despencou e já voltou. Coisa linda, tá vendo? Já rompeu o nível que a gente esperava em cima da linha. Despencou, continuação de tendência. O stop técnico, como sempre, né? Porque se você olhar pra tendência, ó. É aquilo que eu falei, gente. Na aula de tendência. Volta lá na aula de tendência. Dos vídeos anteriores e tenta entender isso, ó. O mercado não fica voltando pra te tirar, ó. É você que sai antes, cara. Ah, mas aqui ele voltou, Marcelão. Beleza, ele voltou aqui, cara. Mas lá pra cima, ele não voltou nenhuma vez, cara. Olha quanto tempo que ele não volta. Você não pode se basear nessa porra que ele voltou aqui, ó. Você tem que pegar, pegou lá em cima, cara. Então, enfim, é frequência. Você se baseia muito no momento, entendeu? E tudo é uma frequência. E você tá se baseando ali, ó. Naquilo que tá acontecendo no momento. E a sua frequência. Às vezes você tomou o stop que entrou errado. Continua, véi. Vai continuando, vai continuando. Vai na frequência, mano. Não é um trade que vai tirar você do game, entendeu? Não é um trade que tira você da operação. Então, continua operando. Vai seguindo o ritmo. Vai seguindo a regra. É, por que que eu consigo bater toda hora? Porque eu analiso, eu faço um puto estudo. Óbvio que eu vou entrar com 100 de lote. Quem entra com 100 de lote não tá de bobeira. Então, eu entrei com 100 de lote. Fiz um puto estudo. Executei. Segui exatamente a minha estratégia. Se eu tivesse errado, eu tinha perdido. Só que, você concorda? O cara que coloca 100 de lote, ele tem que fazer um puto desenho antes. Ele tem que desenhar tudo antes. E depois que ele apertar o botão, mano, ele tem que confiar na palavra dele, véi. Ele tem que confiar na palavra dele. Se não, já era. Se não, ele tá fora do jogo. E é isso que eu fiz. E é isso que a grande maioria não consegue. Por quê? Por falta de profissionalismo. Porque o cara aprende errado. Ele aprende um monte de merda. Tem um monte de merda por aí que nunca operou na vida, né? Que acha que tá no direito de ensinar. Desculpa, galera aí. Mas assim, eu não tô vendo ninguém no Brasil bater a boleta que eu tô batendo. E pra derrubar essa marra do Marcelão aí, é só bater no boleta mais alta com a minha. Desculpa, porque eu vou voltar a falar pra você. O cara pra dar curso tem que boletar alto. Porque somente o cara que boleta alto, ele consegue passar essa vivência aqui pra vocês. Me desculpa aí os emocionados que não gostam. Tipo assim, ai, o Marcelão falou que quem não boleta alto não pode dar curso. E não pode mesmo, irmão. Se você não vive do mercado, se você não boleta alto, você não pode dar curso. Só pode ministrar curso quem boleta alto. E essa é a palavra. E é o seguinte, pra quem quer ir, ó, dia 20. Domingo que vem. Domingo que vem, às 20 horas, eu tô liberando a mentoria. Foi meio assim pra você não perder nada. Receber os PDFs de todas as revas anteriores. E domingo que vem eu vou te entregar uma grande estratégia, hein? Domingo que vem. Se você acha que aprendeu alguma coisa comigo até agora, desculpa. Porque domingo que vem eu vou te surrar de conteúdo. E eu devo, e eu devo, e eu devo isso pro Brasil. Porque eu sou o único cara que tô boletando desse jeito hoje. Então, assim, ó. Se você pegar a aula anterior, pra quem tá assistindo depois, mas a aula de ontem. A aula anterior. E todas as outras aulas que foi postada no domingo. A sequência de aulas. Meu amigo, você tem o maior curso do Brasil já de graça. Você já participou, você acaba de participar da maior mentoria do Brasil. Já da mentoria mais técnica do Brasil. E de graça. E eu vou te falar por quê. Porque todos os domingos anteriores. Inclusive, domingo passado, eu não só analisei ouro. Mas domingo passado eu ganhei 380 mil. Teve um dominguei que eu ganhei 500 e poucos mil. E hoje eu já tô ganhando 765 mil. Só nesses três domingos aqui, analisando o mercado com vocês. Eu sozinho, já faturei mais de 1 milhão e 300 mil reais. Sozinho. Só analisando aqui. E detalhe. Cantando a entrada antes pra você. Então eu posso dizer que eu tenho autoridade. Então eu posso falar que eu confio na minha palavra. Eu confio na minha análise. E eu tenho total autoridade pra poder te ensinar. E no dia 20 agora, eu vou tá te dando uma grande oportunidade. Beleza? Então, meu irmão. Dedo o rabo no gatinho. Porque eu só tenho uma coisa pra te falar. As últimas vagas da última mentoria que eu coloquei. As vagas se esgotaram em menos de 24 horas. E essa não vai ser diferente. Porque eu tenho uma meta de alunos que eu vou colocar na próxima mentoria. Geralmente a minha meta fica ali entre mil e mil e poucos alunos. Se eu bater a meta ali da galera. Em menos de uma hora, meu irmão. Em duas horas que for. Eu vou encerrar e já era. Então no domingo que vem, esteja ao vivo comigo às 20 horas. Pra poder aproveitar essa oportunidade. E de quebra, aprender um grande conteúdo. Porque eu vou tá te entregando uma grande estratégia. E domingo que vem, mais uma vez. Eu vou tá te mostrando pra onde que vai o ouro. E de quebra, eu vou tá te mostrando também. Qual vai ser a minha análise do milhão. O cara que coloca 100 de lote no ouro. E te avisa antes. Ele pode te ensinar com autoridade e propriedade. E é isso que eu vou fazer no domingo. E eu te espero lá. Na live de domingo. Na live trader pra sempre. Se você pegar todos os conteúdos anteriores. Você já é um trader pra sempre. Deixa o like aí. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. E é isso mesmo. Até aí. E é isso mesmo.